Você tem que colocar o rack, até na parte traseira, além desses pontos guias, eu tenho um furo, que é onde eu prendo o rack. E por que que eu prendo o rack com furo no rack traseiro, não no dianteiro? Aí que entra a parte bacana do projeto, porque aqui, de certa forma, ele passa por pressão, uma borracha e pela trava do rack, mas ela pode correr solta. Então, por exemplo, você está com a bicicleta em cima, entrou numa garagem e esqueceu que a bicicleta está em cima, o rack inteiro corre para trás, porque atrás ele é solto. Então, o rack da frente, ele corre sem danificar a estrutura do carro, enquanto na traseira é onde eu tenho um ponto fixo. Se fosse ao contrário, se o ponto fosse fixo na dianteira, no que eu batesse ele em algum lugar, ele já ia entortar tudo aqui, tanto a carroceria do carro como o rack.